Vamos pegar dois pontos agora de conteúdo, Raquel, conteúdos que foram abordados, evidentemente, no debate. Primeiro é a economia. Uma série de perguntas, inclusive uma direta do Bolsonaro ao Lula. Quem vai ser o teu ministro da Fazenda? Quem assistiu o debate tem uma ideia do que os dois pretendem fazer da economia? Não, William. Como o Guilherme falou, isso não foi um debate sobre propostas para o próximo governo. Foi um debate de avaliação de governos passados. Na economia tem dois pontos muito claros. Essa pergunta do Bolsonaro, em que ele fala quem vai ser o seu ministro da Economia, qual é o seu programa de governo, o Lula deixa de responder e, surpreendentemente, o Bolsonaro não insiste. Ele tinha bastante tempo, eu achei que ele ia ficar insistindo nessa questão para realmente deixar o Lula no córnero, ele deixa passar batido. E aí tem uma pergunta, acho que de um jornalista, agora não vou me lembrar qual, que ela aí é mais propositiva, orçamento secreto. O que vocês vão fazer com orçamento secreto? E aí o debate é de uma pobreza de conteúdo avassaladora. Porque Bolsonaro primeiro disse que ele não tem nada a ver com orçamento secreto, que é o que ele bate, que não foi ele que criou, que não é ele que comanda. Não corresponde aos fatos. Não corresponde aos fatos, exatamente, porque ele avalizou, ele aprovou, ele manda outro projeto, enfim. A gente já discutiu isso várias vezes. E aí quando o Lula vai responder sobre esse assunto, ele responde com a questão do orçamento participativo. O orçamento participativo é uma falácia em gestão pública federal. O orçamento participativo só funciona a nível municipal, onde efetivamente a população consegue fazer sugestões. Está falando de coisas muito menores, você não consegue fazer isso a nível federal, é inexequível. Então, assim, é realmente uma ausência, um deserto de propostas para lidar com esse tema que é fundamental. Petrobras, eu ia perguntar para você também, eu passo para o Caio, que esse é um tema predileto da Raquel. Vamos ocupar um pedaço dela agora, Caio, nós dois. Vamos, vamos. Petrobras, os dois falam diretamente de política de preços, por exemplo, aí onde me parece um dos momentos mais fracos do Lula. Complexa a resposta. A resposta é... Difícil de entender. Ela é primitiva e eu estou sendo diplomático. Quando ele diz por que os preços são dolarizados, meu santo Deus do céu. É uma commodity, é um mercado internacional. Qualquer commodity está preso ao mercado internacional. Mas o Bolsonaro também não entende isso, né? Ele fala que os preços caíram por causa do Bolsonaro e do Congresso. Mas a resposta foi do Lula. O que você vai fazer com os preços? Vou tirar o dólar do preço? É ignorar o que acontece no resto do mundo. E é a mesma resposta na qual o Lula diz que privatização não serve para nada. Que como princípio também está equivocado. Privatização pode ser uma coisa muito ruim, pode ser uma coisa boa. A pergunta é se ele usa telefone celular, que é o exemplo mais clássico de privatização, é o da telefonia celular. Você percebeu ali alguma articulação em torno de propostas econômicas ou você vota com a relatora? Não, eu só penso que quando o Lula tenta... Esse momento, qual que é esse momento do debate? Bolsonaro batendo, dando soco em cima de petrolão, em cima de corrupção. E o Lula tentando responder e se defender. Esse é o momento de uma pergunta? Puxando para a economia. Ele tenta jogar a questão de refinaria, de polo petroquímico, ele tenta dizer o que ele fez nesse setor petroquímico quando era presidente, mas era, salvo engano, era o momento em que o... É no segundo bloco, quando eles estão discutindo... É no segundo bloco. Sim, sim. Então, é a justificativa que ele tem para tentar vender algo nesse setor, porque o principal ponto fraco dele é em relação à Petrobras. É o grande ponto fraco da vida do Lula, Petrobras. Então, é uma tentativa de desviar e de tentar mostrar alguns feitos, mas ele, de fato, não responde à pergunta do Ministério da Economia, ele critica privatizações, ali ele já começa um pouco... Mas é um momento, eu achei interessante os dados de vocês, que não empate nesse segundo bloco, os das perguntas. A minha impressão é que a economia representa como os dois perderam. O presidente Bolsonaro não consegue propor, ele sabe que a economia foi mal vista, mas em tempos recentes houve uma melhora e a população sabe, as pessoas mostram essa melhora. E o ex-presidente Lula, que podia ter usado mais da economia, podia se mostrar, digamos, mais preparado, não consegue trazer isso e foge, ele fala um pouco do orçamento participativo, ele não responde à pergunta de onde vai sair dinheiro. Talvez o tema mais importante, e os eleitores dizem isso, o tema mais importante hoje é a economia, nenhum dos dois candidatos consegue trazer propostas ou responder coisas mais simples, por exemplo, como é que vai lidar mesmo com o orçamento. Então, assim, a gente está avaliando que esse debate teve vitória de um lado, um bloco do outro, mas na verdade a discussão de propostas foi muito fraca e a economia representa isso. A campanha inteira está assim. A campanha é sobre o passado, no máximo sobre o presente, é quatro anos de Bolsonaro contra oito anos de Lula, infelizmente. A gente não sabe o que vai ser. De um lado e de outro também. Deixa eu ver, no tempo que nos resta, tem outro assunto, Raquel, começando por você também, que tem a ver com o que, na narrativa da campanha do Bolsonaro, são as amizades do Lula e do PT com figuras abjetas de ditaduras, sobretudo latino-americanas. E a conclusão do Lula em relação ao Bolsonaro, o mundo não fala com você, porque você é considerado um grande adversário, em primeiro lugar, das medidas para evitar o avanço das mudanças climáticas, e, em segundo lugar, ou primeiro e segundo, tanto faz, você é responsável por uma taxa inédita de desmatamento, portanto, destruição do meio ambiente. Ali, como é que eles performaram, para usar essa palavra? William, eu tenho a sensação que Bolsonaro se sai um pouco melhor, porque ele administra melhor o tempo. Pô, ele tem um monte de tempo para ele. Então, ele passa um tempo enorme falando disso, e é realmente muito difícil para o Lula e para o PT responder sobre o apoio a esses regimes autoritários, porque eles se calam diante disso. E já vinha, o Bolsonaro já tinha emendado as questões dos financiamentos do BNDES para as obras na Venezuela, em Cuba, obras que não foram pagas, e depois foi dado calote. Então, assim, a situação já vinha muito delicada para o Lula. Embora o Lula tenha um ponto importante e relevante, que é o do isolamento internacional do Brasil, por causa do desmatamento, e a gente vê hoje um apoio relevante na elite brasileira, que estava com o Simone Tebbitt e hoje está com o Lula, por causa dessa questão. Sim, existe um isolamento internacional do Brasil, por conta da imagem ruim do presidente Jair Bolsonaro na gestão ambiental, não só a imagem, mas os dados também. O Bolsonaro fala, pode jogar no Google, mas os dados são incontestáveis, o desmatamento cresce na gestão Jair Bolsonaro e cresce significativamente. Embora ele tenha esse discurso, a coisa ali ficou complicada para o Lula. É um ponto que o Bolsonaro deixou passar, eu achei. Lula faz alguns acenos ao agronegócio, diz o agronegócio que realmente é sério, esse aí não está pensando... E que não vai ter invasão. Não vai ter invasão e tal. Sabe-se isso é necessário para ninguém? Quer dizer, a aversão que o agronegócio em geral tem ao Lula. O Bolsonaro deixou passar isso aí batido. Exatamente. Agora, é um setor que, igual com os evangélicos, eu vejo uma dificuldade do Lula entrar nisso, por mais que o Lula coloque ali. Acho que o Bolsonaro tem uma segurança de que esse setor está com ele no árbitro, majoritariamente. Ah, sim, isso e isso. Está bem consolidado nos números. Meio que chovendo molhada, um pouco, o Bolsonaro tentar qualquer coisa que o Bolsonaro diga direcionada ao agronegócio, o agronegócio já está meio com ele. Eu não vejo ali que ele deixou passar. Acho que, às vezes, ele pega essa oportunidade para ir para outro assunto que ele possa se sair melhor. Então, vamos nesse assunto, por exemplo. Essa reiteração, como ele fez, sobretudo naqueles cinco minutos que o Lula deu de presente para ele, das tradicionais ligações político-ideológicas do PT com regimes autoritários latino-americanos. Em que medida o Bolsonaro foi ali contundente, convincente, que passou o que ele queria? O Bolsonaro passa o que ele queria. O Lula não consegue se responder, não consegue condenar, não consegue... Vai para uma questão histórica. Mas, por outro lado, eu penso também até que ponto isso é eficiente para conquistar eleitor. Eu não tenho a resposta. Eu não sei se... Posso ajudar um pouco. Se fura a bolha isso. O que a gente sabe, algumas coisas, né? Apareceu muito em 2018, ele voltar a falar, digamos, de Venezuela, Nicarágua. Tem um momento que ele fala do metrô, duas ou três vezes, ele fala do metrô na Venezuela e não em Belo Horizonte, nas capitais. Mas qual é o eleitor que responde a esse discurso? Tem dois eleitores, né? O primeiro é o antipetista, que sempre criticou muito, tinha muito medo da Venezuela, né? Sempre de Cuba e Venezuela. Então, me parece que o alvo é o eleitor antipetista aqui no Sudeste. E aí, ele também usa, né? O presidente Bolsonaro usa a Nicarágua para falar, digamos, de uma censura, né? De um ataque às religiões, aos padres, às igrejas. E aí, é em busca desse eleitorado evangélico. Especialmente as mulheres, assim, que estão mais indecisas, né? O homem evangélico está mais decidido em votar pelo Bolsonaro. Mas fura a bolha, então? Eu acho que... Eu não sei se vai furar a bolha. A gente tem que esperar as pesquisas mesmo. Mas eu posso falar, sabendo sobre as pesquisas, quem que ele está buscando, né? O uso dessa estratégia são para esses dois tipos de eleitores.